Chave 370 com muita roupa bonita pra que você passe aí, olha esse verão, esse janeirão, esse fevereiro, carnaval em ritmo de festa, com uma roupa fresquinha, gostosa, se sentindo bonita, até porque a gente já tá num ano novo, tem que esquecer tudo que foi ano passado e viver assim, tranquila, feliz, alegre e colorida, certo, Má? Certíssimo. E aí, a gente também, esqueci de falar, a gente tá numa super liquidação. Jóia. Que já era barato, fica mais barato ainda. Não é possível, porque ela sempre vendeu tudo barato, eu quero ver como é que tá, camiseta, deixa eu adivinhar. Regata, R$2,90. R$2,90 é uma brincadeira, gente. Desculpa você adivinhada. Olha, R$2,90 não dá nem, eu não imagino nem adivinhar. Chate de viscose, R$2,90. R$2,90, esse? Vestidinho infantil, R$2,90. R$2,90? R$2,90, você tá brincando? R$2,90. E são umas gracinhas, dá pra comprar de dúzia, de baseada, olha a camiseta regata. Regata em viscose, R$3,90. Bermuda em coton, R$3,90. E bermuda masculina xadrez, R$3,90. Aqui, essas blusinhas? R$4,90. R$4,90. Vestidinho regatinha de castelo rá-timbum, bebê, R$4,90. E bermuda de viscose mais comprida, R$4,90. Gente, como é barato? Regatão, R$6,90. Para as estampas. Bermuda em gorgurão, R$6,90. E aqui, no super preço, olha, caiu aqui pra, tipo, metade do preço. R$6,90, toda linha tip-top. Olha, tinha coisa de R$13,90, foi pra R$6,90, tá? E aqui? Linha Marisol com manguinha, R$9,90. Tinha conjunto a R$18,90, foi pra R$9,90. Qualquer peça com manguinha, até o número 8. Posso falar uma coisa? Eu não sei nem o que falar pra falar. É muito barato. Fala. Fala qualquer coisa, porque eu juro pra vocês que eu tô assim, atônita, não é possível. Como é que pode ser? Pagar um vestidinho. Deixa eu voltar aqui. Como esses, R$2,90, não tem como perder. Shopping 370, tá deixando qualquer um louco. De segunda a sexta-feira, das... Das 10h às 19h, sábado e domingo, das 10h às 18h. Rua Coelho Lisboa, 245, nosso telefone. Doidinha na cabeça, né? Com esses preços, como é que pode? Eu não sei. Olha a variedade que ela tem aqui. Vem voando, Shopping 370. Vem.